Se você corre pra depois parar, não vale a pena E se sorri e parar depois chorar, não vale a pena Se você fala pra depois calar, não vale a pena Não vale a pena você desistir, não adianta se mudar daqui Não, não vale a pena Não vale a pena se desesperar, não adianta tentar revidar Se o Senhor, Ele está em silêncio, quem é você pra falar? Todas as lutas têm princípio e fim Se hoje choras, amanhã vai sorrir Credão somente no Senhor, teu Deus, que Ele age por ti Ele fez, Ele faz, Ele é o mesmo poderoso e capaz Se a tua vida se desmoronou, Ele é o Deus que refaz Se estás ferido e queres perdoar, vale a pena Se estás cansado e queres avançar, vale a pena Em meio às lutas ao Senhor louvar, vale a pena Vale a pena em Deus confiar, vale a pena em Deus esperar Sim, vale a pena se desesperar, não adianta tentar revidar Se o Senhor, Ele está em silêncio, quem é você pra falar? Todas as lutas têm princípio e fim Se hoje choras, amanhã vai sorrir Credão somente no Senhor, teu Deus, que Ele age por ti Ele fez, Ele faz, Ele é o mesmo poderoso e capaz Se a tua vida se desmoronou, Ele é o Deus que refaz Irmão, não vale a pena se desesperar, não adianta tentar revidar Se o Senhor, Ele está em silêncio, quem é você pra falar? Todas as lutas têm princípio e fim Se hoje choras, amanhã vai sorrir Credão somente no Senhor, teu Deus, que Ele age por ti Ele fez, Ele faz, Ele é o mesmo poderoso e capaz Se a tua vida se desmoronou, Ele é o Deus que refaz Se a tua vida se desmoronou, Ele é o Deus que refaz Só Deus Só Deus